Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TV Super Ideias. Neste vídeo repleto de ideias inspiradoras, apresentamos incríveis projetos de móveis e objetos decorativos feitos com madeira e pinos. A madeira pinos é conhecida por sua durabilidade e resistência e a aparência rústica encantadora. Você vai conferir com a gente toda a sua potencialidade de uma variedade de peças que vão desde móveis para todas as áreas da casa até pequenos objetos decorativos que acrescentam charme e personalidade aos ambientes. Então, se você está procurando inspiração para decorar sua casa com móveis e objetos únicos, este é o vídeo perfeito para você. Assista agora e descubra como a madeira pinos pode transformar completamente seu ambiente, adicionando beleza, estilo e um toque acolhedor até com sua decoração. Então pessoal, não perca essa oportunidade de criar um espaço verdadeiramente especial com essas ideias fascinantes. E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. E não se esqueça pessoal, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa comunidade. E também dê aquele apoio para a gente continuar trazendo vídeos novos e crescendo no YouTube. Deixe seu like aí no nosso vídeo, deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo, isso é muito importante para a gente. E também não se esqueça de ativar as notificações, ative o sininho para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Música 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 Muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Música